Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com notícias do mundo rodoviário e passageiros para vocês. Temos notícias da Itapemirim, temos notícias da Cometa e também novidades da Contijo, que já recebeu o seu mais novo Double Decker. E agora está a caminho de Belo Horizonte, sede da empresa, o segundo Double Decker. Essas e outras notícias agora no canal Pronto Falei com o Luciano Gomes. Eu volto já após a vinheta. Dei uma paradinha aqui para saber se você já está participando da nossa rifa em prol da Mel. Não sabe quem é a Mel? É essa cachorrinha aqui, pessoal. que eu resgatei das ruas e agora precisa fazer uma cirurgia com urgência. A Mel pode ficar com paralisia facial se não fazer esta cirurgia. E nós do canal Pronto Falei e fique sabendo, estamos sorteando três aparelhos de celulares. Era dois, hein? Aumentamos para três aparelhos. Olha, o primeiro é este aqui, o S21 5G. Esse celular, ele é topzera das galáxias. 512 gigabytes de memória. Olha, esse talvez seja um dos melhores telefones já lançados nos últimos anos. É o S21 já com a tecnologia 5G. Tem também, pessoal, o Motorola G62. Esse aqui, ó, novinho em folha. Todos os aparelhos novíssimos. Nunca utilizei. Ganhei de presente, mas nunca utilizei. Então, estamos sorteando esses aparelhos na rifa, ok? Esse aqui é o Motorola G62, também 5G. E agora, estamos incluindo na rifa o iPhone. O sonho de consumo de muita gente, hein? Muita gente sonha em ter um iPhone. Está aqui, pessoal. iPhone novinho que eu ganhei de presente e nunca utilizei. Luciano, quanto que é essa rifa, pessoal? Um número. Apenas um número. Cinco reais. Três números. Você paga apenas dez reais. Ainda temos números disponíveis. Quer ajudar, Mel? Entre em contato nesse WhatsApp aqui, ó. Pra você comprar a sua rifa. E pra comprar, basta fazer o Pix e mandar o comprovante no WhatsApp. Boa sorte! Meu amigo, minha amiga. Temos novidades no mundo rodoviário de passageiros pra vocês. Vamos começar aqui pela Gontige, tá? Mais um Invictus do segundo lote adquirido pela empresa. Está a caminho da companhia em Belo Horizonte, onde fica a sede. Primeira unidade foi entregue no sábado, dia 17 de junho. Vocês vão ver imagens aí, tá? O segundo campeone Invictus DD 2023, do lote de 13 ônibus adquiridos pela empresa Gontijo, de transportes, está a caminho da empresa. O veículo com prefixo 25030 foi fotografado hoje, na rodovia Fernão Dias. O primeiro veículo com prefixo 25025 foi entregue no último sábado, dia 17 de junho. Todos os veículos devem ser entregues entre os meses de julho e agosto. Conforme foi anunciado pelo grupo Gontijo, no dia 13 de abril, foram adquiridos 15 Invictus DD 2023 da Comil, montados sobre o chassi K450, Euro 6, 8x2, de 15 metros da Scania. Internamente, os veículos possuirão a mesma configuração dos primeiros Double Decker, recebidos em janeiro de 2021. Os veículos serão os primeiros da empresa a atender as novas normas Proconvi P8, Euro 6, que começou a valer no início do ano. Pessoal, tem novidade também na Cometa, tá? O primeiro G8 da Cometa já fez a sua primeira viagem. A novidade da empresa paulista voltou para São Paulo na tarde desta quarta-feira. A Aviação Cometa recebeu, na primeira semana deste mês de junho, o primeiro ônibus da linha G8. Trata-se de um Paradiso G8 1200, ainda com motorização Euro 5 da Scania. E esse ônibus, que tem prefixo de número 72-2501, estreou na noite de terça-feira, dia 20, na linha entre São Paulo e Belo Horizonte, às 21h15, chegando na capital mineira na manhã desta quarta-feira, quando o portal Ônibus e Transporte conseguiu realizar as imagens do veículo chegando no terminal rodoviário de Belo Horizonte. A previsão é que o veículo retornasse para São Paulo na tarde desta quarta-feira, dia 21, às 14h. E tem notícias da Itapemirim também, tá, pessoal? Ônibus com pintura retrô da Itapemirim já está a caminho de Campina Grande. A previsão de chegada na cidade é na noite de quinta-feira. O ônibus com pintura retrô que a Suzantur fez para homenagear os 70 anos da Itapemirim, que será comemorado no próximo dia 4 de julho, já está a caminho da cidade paraibana de Campina Grande. O prefixo 70.000, prefixo que o veículo recebeu, partiu da rodoviária do Tietê, em São Paulo, na terça-feira, com 20 minutos de atraso, por volta das 12h40 da tarde, devido a uma fiscalização da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, em direção à cidade conhecida como Rainha da Boborema. A saída estava previsto para meio-dia e 30. A previsão de chegada do ônibus no terminal rodoviário Argemiro de Figueiredo, em Campina Grande, é para as 22h30 de amanhã, dia 22, segundo o site da empresa. A pintura escolhida pela Suzantur para fazer homenagem aos 70 anos da Itapemirim foi a primeira da empresa a utilizar a cor amarela e que esteve estampada nos veículos da empresa entre a década de 60 e 70. Essa pintura também foi revivida em 2013, quando a Itapemirim comemorou os seus 60 anos de fundação. Meu amigo, minha amiga, está aí notícias da Itapemirim, da Gontijo e da Cometa. Por hoje é só. Muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!